Fala galera, beleza? Rony Motovog aqui com mais um vídeo pra vocês, rapaziada Estou indo ali no mercado com a minha esposa Vou aproveitar e vou gravar aqui um vlogzinho pra vocês, né? Eu gosto muito desse tipo de vídeo, né? Vlog E eu tô querendo me acostumar a gravar vlog Um pouco mais do meu dia a dia pra vocês, beleza? Parando aqui na polícia, eu dou viagem, tá? Devo lá Ver se vocês vão nos liberar, né? Não vou passar não, porque eu não sou gaiado Estou aqui na Titão 150 Liberados com sucesso Beleza, rapaziada? Estou ali, indo ali no mercado com a minha esposa Vou gravar um vlog pra vocês Querem começar a postar esse tipo de vídeo Pra gente ter mais conteúdo no canal, beleza? Quando chegar lá, eu volto aqui com vocês Estamos chegando aqui no centro da minha cidade Aquiraz, Ceará Primeira capital do Ceará, viu? Aquiraz Primeira capital do Ceará Estamos chegando aqui no centro Vamos ao supermercado Um dos maiores que tem aqui dentro da nossa cidade, né? Cidade bem iluminada, né? Pelo menos isso Iluminação A gente mora no interior Mas a gente não mora também tão longe da cidade, não Não é muito longe demais também da cidade, não Beleza, rapaziada? Estou chegando aqui no supermercado Vamos comprar aqui Uns lanches Aqui no Ceará a gente fala merenda Vamos comprar aqui umas merendas que está faltando, né? Vou filmar pra vocês, beleza? Estou chegando aqui no supermercado O supermercado aqui é um dos maiores da cidade Rotado como sempre Vai fazer merenda Vamos, dá tchau aí, irmão Vai pro canal aí, viu? Motorista do carrinho Motorista Pessoal que me conhece, diz assim É uma mulher casada Mas não tem um menino Por que que eu quero menino? Por que que eu quero menino? Só minha mulher, só compra cor de criança Só o besterinho de criança Não dá não Soitinho Aí eu vou querer menino Deus me diz Descenda Vai ter uma mulher pra criar Agora chegou a hora da tortura Comprar é bom demais Mas pagar Agora galera A gente vai organizar aqui As coisas tudo dentro da mochila Que é pra conseguir levar na moto As merendas da minha bebê Show É isso aí galera Quem tem só moto Não tem carro Tem que se virar De todo jeito A gente encheu a mochila aqui Com as compras Aí eu boto aqui em cima do tanque E ela tá levando mais duas sacolas Porque ela tá com o braço quebrado Tá com o braço engessado Quer dizer Não pode pegar peso do outro braço Então Eu tô levando duas sacolas De maneira E eu tô levando aqui A mochila de compra aqui Em cima do tanque da moto Dá pra levar tranquilo Até pra viajar Aí quando eu faço alguma compra só Eu uso Aquelas caixas de frutas Vou até deixar uma dica pra vocês Amanhã eu vou fazer um vídeo Eu uso aquelas caixas de frutas Eu amarro na garupa Da moto e dá pra levar muita coisa Muita coisa mesmo Desde aquelas caixas de frutas De feira Quem é essa aí sabe do que eu tô falando Não filmei muito lá dentro do mercado galera Porque eu sou um pouco tímido ainda Pra filmar assim em locais públicos Então sinto um pouco de vergonha ainda Mas aos poucos a gente vai se acostumando Vídeozinho aqui galera Rápido Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um pouco da minha rotina Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Beleza rapaziada Tamo junto Sempre Vou encerrar esse vídeo por aqui Me segue no instagram Arroba Rondemotovlog É nóis Valeu Fui Tchau Tchau